É o DJ Mota de novo porra, o terror da concorrência O terror da concorrência O DJ Mota é o terror do sistema É o DJ Mota de novo porra, o terror da concorrência É o DJ Mota de novo porra, o terror da concorrência O DJ Mota de novo porra, o terror da concorrência Calma, deixa o bolombé aqui pra gente fuder na onda Sei que transa mais brisada, você fica safadona Calma, deixa o bolombé aqui pra gente fuder na onda Sei que transa mais brisada, você fica safada O DJ Mota é o terror do sistema Então puma, puma, caga, sim Quando eu for a mais maconha, mas trabalha com a mucê Quando eu for a mais maconha, mas trabalha com a mucê Vai, vai, não para, vai, vai, não para Isso é estímulo, porque não vai ser tão ruim Não para, vai, vai, não para Vai, 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 não para Vai, 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 vai E dá meu pescoço Nada a minha cara Nada a minha cara Nada a minha cara Nada a minha cara Nada a minha cara